Fala, galera! Beleza? E aí? Faz tempo que não aparecia, né? Caramba, né? O cara ficou chique aqui, estava sumindo e tal, né? Porque agora eu vou mostrar para vocês uma novidade. Bom, você não quer perder sobre a elétrica do Accent, que você que está acompanhando esse super projeto que o Bobão me ajudou a montar aqui, se inscreve agora no canal, dá o like para fortalecer, o seu like é muito importante. Estou aqui com o Júnior da Winder, beleza, irmão? Como é que está? Tranquilo? Beleza! Cara, eu vou falar para vocês, para aí, velho. Obrigado. O Júnior está de casa nova, não sei se não viu isso aqui, ninguém viu ainda, quer dizer, alguém já viu, né? Mas no canal a gente ainda não tinha vindo aqui filmar, né? Ele mudou agora? Faz 15 dias, 18 dias. 15 dias, duas semaninhas que ele mudou, certo? Está de casa nova, para quê? Para atender vocês melhor, certo? Pegou um lugar com um pouco mais de espaço, onde consegue organizar mais as coisas dele, cabem mais carros, então é mais agilidade, porque às vezes ele tinha algum carro que estava parado esperando o pé, se ele não podia trabalhar nenhum, porque não cabia mais. Exatamente. Ali eram dois carros trabalhando e quatro carros parados. Aqui são 12 carros trabalhando. Isso aí já vem para cá, porque agora ele quer trabalho. Agora quer. Ele quer trabalho, né? Você vai ver, ele vai ficar, daqui a pouco, ficar careca. Cabelo branco, ele já está. Branco, eu já estou. Vai ficar careca, eu sei como tem isso. Bom, galera, é o seguinte, a gente trouxe o Accent para cá, para fazer a instalação elétrica da FuelTech, fazer a injeção programável, FT450, que vai gerenciar esse carro. A gente vai falar um pouquinho para vocês de algumas dificuldades e o que a gente está vendo para trazer para esse carro, mas vamos apresentar aqui o espaço novo. Então, aqui no espaço novo, tem um espacinho aqui na frente, que dá para a galera parar o carro, se não tiver ninguém usando, tudo e tal. Dá para ficar um saldo aqui para fora. Para atrapalhar o que está acontecendo aqui dentro da oficina, tá? Aí, entramos na oficina aqui, temos algumas vagas aqui, lindas, maravilhosas, em 45 graus. Olha quem está aqui, olha. Olha quem está aqui, olha. Casa de ferreiro, espeto de pau. O carro dele faltava fazer só elétrica. Está parado desde... Setembro. Setembro. Setembro do ano passado, estava lá na AutoSuper, ficou pronto, a gente montou uma turbina autoavionics aqui e deram um banho, um banho de metalbox nesse carro aqui, para deixar aquelas conexões bonitas, boost eletrônico, eliminar os planos de vazar, tampa da Stronger, tampa de válvulas da Stronger, que o senhor queria que trocasse aqui também. Todo kit de polias, dozador. Kit de polias que veio nos parceiros agora, não podemos lembrar o nome dele mesmo. Da Unique. Da Unique, exato. Kit de polias veio da Unique. Mas que ele está aqui na sua lenda. Veio da Unique, vou deixar o link aí dos caras lá na descrição, parceiraços do canal. Da FBO, entrou com o escape. Da FBO, fez escape, o escape, pô, show, mano. Que bom. Só que eu não tinha espaço. Então assim, entre fazer o meu carro e fazer o seu carro, a conta tem que fechar no final do mês. A conta tem que fechar no final do mês. Quem quiser aproveitar para ver esse vídeo aqui que a gente produziu esse carro aqui, clica aqui em cima, dá uma olhada, a gente mexendo no carro dele. Certo? E agora temos espaço aqui. Olha o carro da Racing Trek aqui. E aí, Rodrigão? Opa! Ele me mandou fotos aqui. Eu já tinha visto. Estava bonito. Agora vendo ao vivo está mais bonito ainda. Caraca, os caras vão arrebentar aqui. Estão querendo montar tudo que dá. Esse aí eu estou montando elétrica inteiro original porque ele vai andar na rua com o carro, não é? Ele vai andar na rua? Vai. Então aqui já tem toda a conexão nova para faróis, seta, tudo. E eu estou fazendo cofre clean, não é? Eles vão ter que cortar mais aqui onde está esse carro. É que o motor está travado. Então o motor é travado, não é? É travado. Tá, tá. Nossa, vocês vão andar com esse motor travado na rua? É uma volta, tá? É que acho que ele não caiu de motor travado. É, o negócio é pânico. Eu sei. A hora que você vai dar uma volta, ele vai falar, deixa pra pista, deixa pra pista. tá legal a pista. Puta, da hora, tá bonito, hein? Tá, né? Olha só, hein? Auto Aviônicos cantando aqui também, hein? Da hora, top, parabéns aí pra galera da Racing Tech pelo projeto. Tem mais umas carambinhas aqui, né? Um Lurbo, um Lurbo da firma, faltou só a escada no teto. Esse daqui é um Turbo de fábrica. Um Turbo de fábrica, aí o painel veio da restauração hoje, mandei restaurar todo o painel do saneamento, todo, todo, todo. Quem faz esse tipo de serviço hoje, cara? Eu tenho um parceiro, cara é sensacional pra fazer esse tipo de trabalho, é. Aí depois você só deixa bonitinha a parte elétrica, acabou. Acabou, já era, que da hora. E engraçado que esse carro, sem o painel, eu não consigo testar lanterna nem nada. Como ele tem um check control, se eu desligo o painel, apaga as lanternas, porque ele faz o monitoramento, bom, foi no 94, ele faz o monitoramento das lanternas pra avisar se tem lâmpada que não. Parabéns, Fiat, por fazer um negócio mais difícil do que o... Então eu tinha que esperar o painel chegar pra plugar o painel e fazer funcional parte do... Puta... de lanternas. É o jeito, é o jeito. Brincadeira, cara. Pô, baita carro da hora. Casinho 1.6R, tudo que dá. É, aspirado. Aspiradão, tudo que dá. Você tá reinstalando o FT450. É aquele velho problema de mão contato. O que que eu falo pra vocês, galera? Tá aí, vamos falar já de um exemplo aqui. O cara pegou, a FuelTech pra instalar, 90% dos preparadores pra não generalizar, eles são preparadores. O preparador, ele vai colocar o turbo aqui, vai montar sua ITV, sua aspiradão, vai fazer tudo que você precisa. A parte elétrica, ele faz. Certo? É um cara autoelétrico, ele é um autoelétrico especializado em injeção programável. Faz injeção original do carro também? Faz, óbvio. E conhece tudo, porque se ele não conhecer ela, ele não faz uma FuelTech funcionar. Esse já é o primeiro ponto. Então assim, tem que fazer com esse carro. Tá vendo? Gastou duas vezes. Podia estar com dinheiro numa viagem, podia estar com dinheiro pra fazer um upgrade novo pro carro, diferente, vai gastar duas vezes na mesma coisa, tá? Você vai fazer meleta inteira e injeção eletrônica. Aí tem algumas coisas de mecânica aqui então. Agora é isso que é legal, pra conseguir agregar serviços. Tipo, é um carro que não é mais público, vai andar original. Então não tem a necessidade de eu ter um dosador ali externo. Eu já vou por a flauta do dosador, já vou mexer na linha de combustível, já passei os bicos na máquina, limpei, qualizei, tem espaço agora. Agora eu consigo fazer. Dá pra fazer algumas coisinhas a mais e ajudar o cliente a agregar o serviço aí. E essa dali é... Assim, o Jeep eu não posso falar mal, é lindo, maravilhoso. Esse Jeep que tá aqui, coisa... Mano, olha o tamanho do pneu, olha o tamanho do pneu aqui, né? O pneu é enorme. É da hora, muito bonito, mas cara, do lado dela, dessa picada aqui, meu Deus, aí o Jeep morreu, né? Não existe Jeep. O que é isso aqui, Vino? Isso é uma F100, ela tá feita em cima de um chassi de Landau, de um chassi de Landau, de um chassi de uma manhã, abertura elétrica, ela tá sem elétrica, abertura de suque elétrica. Caraca. É, ela pode ver, não tem maçaneta, não tem nada, não é? Aí tem o trickzinho pra abrir a porta. Tem a porta, poder abrir a porta. Caraca. Você sabe que montou esse carro? Foi a freestyle, alguma coisa assim, é do interior de São Paulo, não é HCB não? Não, não foi HCB. Não foi. deixa ele ficar, porque o dedo gordo, eu vou pegar uma chassi de um chassi, mas dá pra ver no interior. Esse carro, ele tá com um V8 de Mustang, dá pra ver aqui, nossa galera dentro, dá pra mostrar alguma coisinha. Ele tá com um V8 de Mustang, com câmbio automático também do Mustang. Aquela linda Mustang 95, assim, do Cláudio, do Cláudio, Deve ficar legal adiantar. E aí a gente vai entrar com uma STQM de 50, gerenciando o motor e o câmbio. Só que aí no meio do caminho, mudou todo o projeto, porque ela tinha o interior, todo feito nesse couro, com os alto-falantes todos modelados, tal. Ele tirou, e tirou toda a elétrica original. Então a gente vai entrar com tudo novo. Tudo novo? Tudo. Vamos falar. Sabe a decisão, cara. O cara tá aqui, ele vai gastar uma vez só, irmão. Ele tá cansando, ele cansou de, esse carro veio pra mim, faz um ano e meio. Veio pra mim. Aí na hora que fui instalado a FuelTech, eu identifiquei que o motor tava travado. Só que o carro é de Barretos. Aí voltou pra Barretos. Aí identificaram que um dos parafusos, que mandaram um kit de bomba de óleo, ele passava a bomba de óleo, e travava a Novira. Tá merda. Entendeu? Aí destravou o motor. Aí destravou o motor, ele aproveitou o tempo lá, pra desmontar o carro inteiro, fazer algumas coisas de fazer, suspendeu o motor, levantou um pouco, ela tava muito baixa, não dava pra andar. E aí veio pra cá, pra finalmente sair andando. Sai andando. É dinheiro. Gastou? Gastou dinheiro. É um dinheiro aí. Vamos falar da nossa joia lá? Vamos? Vamos ver como tá a nossa joia, porque eu tô sabendo, que dessa vez, talvez, a gente não tenha, a gente não trouxe um problema tão grande. Não, não. você tá tão tranquilo. É um carro que tá, pá, mas tranquilo. Eu ia também entrar e falar, um DCP pode mandar um por semana. Não, não brinca, não brinca. A gente pega a bola, e chuta, né? A maior dificuldade, vamos falar assim, a maior dificuldade aqui, dificuldade não, o que mais vai demandar tempo, é a gente pegar, passar a bateria pro porta-malas, porque cabeamento, tem que passar tudo bonitinho, protege, se não fosse isso, cabeamento de bateria, é caro. O Tião, que falar pra você, que ele vai pegar a sua bateria, vai te cobrar 300 reais, e vai jogar a tua bateria lá atrás, desconfie, e não faça, porque é o seguinte, pega fogo no carro, se não pegar fogo no carro, derrete toda a fiação elétrica, dá curto, fode tudo, irmão. bateria, é um negócio muito complicado, pra passar, eu vou aproveitar esse gancho, a bateria, ela é, ela trabalha por eletrólise, ali dentro é ácido, placas de chumbo, e etc. O carro da minha esposa, é um carro 100% original, um carro, supostamente novo, assim como o Museu ali, um belo dia, ela parou lá na loja antiga, na antiga oficina, ela foi da partida, a bateria explodiu, e não era uma bateria vagabunda, era uma bateria de marca, de marca, é. O que acontece, essa bateria, ela tem um respiro, quando ela está tendo eletrólise, ou aqui em contato com o motor quente, alguma coisa, ela tem a parte de condensação, e aquilo, é um vapor, aquele vapor, quer queira, quer não, se você tiver uma ignição, ele pode acontecer de explodir, e o respiro tampou, por sujeira, pulga. Aí você imagina, os motores modernos, é tudo de plástica, as tampas, o cara acabou com o motor do carro, agora imagina, se tem um porta-malas, que está a sua família, dentro do carro. Só que a bateria, ela não explode, só por estar carregando, às vezes um curto, que nem você falou, o cabo não é de boa qualidade, está roçando, ele fica roçando, fica dando curto, dando curto, dando curto, dando curto, cara, você explodir, for um carro, vai a um ego, que não tem um tampão, alguma coisa, a chance de causar um ferimento, quem está atrás, é muito grande, é ácido, então, vai a dica para você, tem que tomar cuidado, então assim, se não, estivesse demandando tanto tempo, essa parte de, da bateria, tal, tal, a um serviço de 4 dias, para ser feito, que é a instalação, de uma simples, até para 150, que nem aqui, se você for ver, o cara é engraçado, aqui eu já puxei, o pressostato do ar condicionado, já fechei os jumpers, então, eu já sei todos os fios, onde está compressor, acionamento do ar, então, já vai sair tudo, pela FeuTech, só que eu fiz os jumpers, para poder testar, que ela está sem gás, no ar, está sem gás, porque a gente desmontou, esse motor, a gente tirou ele fora, e fez cabeçote, isso, então, eu tirei as turbinas, para poder me livrar espaço, engraçado, as turbinas, as turbinas, tirei as turbinas, bacante, se dá garantir o seu, vai acabar, depois você vai sair, e pender, quando esse carro ficar pronto, sem brincadeira, esse daqui vai ser um projeto, assim, para ganhar prêmio em evento, sem brincadeira, você não tem ideia, aqui na frente é uma escola, você não tem ideia, a molecada, que meio dia, quando sai, ele está aqui, fica a coberta, o que eu estou falando, bom, aí, desmontou, para ter acesso, aos correntes, os cabos chegaram ontem, para mim, eu havia feito pedido, o trabalho com esses cabos, é muito caro, então, eu trabalho por medida, por cada granel, e já vou passar os cabos, aí eu já me adiantei, cabo de bateria, para a galera, está falando, é isso, e eu já me adiantei, na parte do chicote da Fiotec, ele falou, o chicote já está praticamente pronto, é, o chicote, ele já está pronto, olha lá, aqui a parte da Fiotec, aqui é onde vai na Fiotec, aqui é a parte da Wideband, Wideband, é, aqui é a parte da Wide, isso aqui vai lá no painel, aqui são os únicos revés, que vão precisar, porque o carro, como ele já é um carro moderno, ele tem todo o sistema, de eletroventiladores, de ar-condicionado, já tudo, pelo carro mesmo, nós vamos utilizar, utilizar isso, porque, não por redução, não, mas por praticidade, até de uma manutenção futura, você pega o manual do proprietário, onde é o fuzil da Ventuinha, é aqui, não mexe nisso, então aqui é bico e bobina, bico e bobina, é, o ECU, é da Fiotec, bico e bobina, aí aqui já está, os cabos de sinais, para o ar-condicionado, tudo, e aqui é o chicote, que a gente precisa só terminar, que vai para o motor, aqui é o que vai ser ligado, bicos, e tal, pessoal, sensor de agotação, como você sabe, isso aqui, se é a sua agotação, pela cor, então, o azul, ela é uma saída, ela não, a entrada é branca, a saída é azul, então a saída azul, ela pode ser, tanto de injetores, quanto de algum atuador, então eu venho aqui, e vejo o número, ela tem um número, essa aqui é o número 5, entendeu, então o número 5, geralmente, a gente deixa uma válvula PWM, é o buster, aí se você pegar aqui, detalhe, isso aqui que vocês estão vendo, o chicote não vem assim, o chicote, ele vem tipo fios, é fios, é um monte de fios, o Wiener já fez aqui, o trabalho com a malha náutica, com o sítio a termo retrátil, esse aqui é o TPS, eu sei por causa dos 5 volts, aqui né, aqui tem mais um, esse aqui é o sensor PS10, todos os fios, tem cores diferentes, laranjinha, eu já sei, o vermelhinho, eu sei que é bico, alimentação de bico, o laranjinha, eu já sei que é a alimentação, da válvula PWM, e para provar que não tem emenda, laranja, olha aqui, entrando no fusível, o fio laranja, olha aqui, o fio amarelo do PS10, entrando aqui, emenda, é ruído no chicote, é problema, tem coisas aqui, tem fios que não podem passar juntos, não tem alguma coisa assim, e não pode ter sobra, porque a sobra de fio, vira uma antena, entendeu? A sobra de fio, vira uma antena, às vezes o pessoal pega, e instala o chicote, fica com dó de guardar, você fala que vira uma antena, o que? de sinal? isso, então o que acontece, as vezes o pessoal pega aquele chicote, tem 3 metros, aí ele vai ligar, paralelo, ele tem a injeção original, fica ali no pé, por exemplo de um gol, ele faz o que? você usa 1 metro de fio só, ele enrola 2 metros, prende a cinta plástica, aquilo se torna um indutor, quando você faz as espiras, é que nem se fosse um transformador, você vai ter uma indutância ali dentro, a chance, se você tiver um cabo de vela, soltando um estúdio, um cabo de vela trincado ali, é o suficiente, para você já ter um ruído no sensor, pode ser que tenha, uma dificuldade de leitura, de rotação, porque o sensor de rotação indutivo, ele não é um on-off, ele gera, uma amplitude de tensão, e é muito baixa isso, você consegue pegar, com um osciloscópio, que é aquele aparelhinho, que fica onde ia aparecer, tanto que em alguns carros, quando a gente tem uma dificuldade de leitura, a gente tem que entrar em um menu escondido, da FuelTech, um menu que você é obrigado a habilitar, e fazer uma correção de bias, só que não é só ir lá e mexer, que aí você está mexendo, dentro do hardware da FuelTech, você está entendendo? Não, você não vai querer fazer isso, então não, por isso que eu nem, e outra, não adianta você só ir lá e mexer, você tem que pegar um, medir, qual é a tensão de repouso do sensor, para você ver, quanto você vai deixar em baixa, em alta, então não é simples assim, ligar o fio e fazer funcionar, não é assim, vai lá para o cara, que compra o fio de chuveiro, para fazer as coisas, eu posso por qualquer bias aqui, só que aí você acelera, lá 7 pau e meio, se o carro dá um pulo, da leitura de rotação, para onde vai o ponto? Você está lá, exato 7500 RPM, aí sem querer, ele está no 7900 ali, mas não está, está 7500, o que aconteceu com o ponto do carro? Ah, o ponto abaixou, porque lá em cima, eu pus para baixar, está só que o ponto baixo, acende o motor, você quebra o anel, do mesmo jeito, você fura a pistola do mesmo jeito, ou pior, se dá um pulo do sensor de rotação, ele dá aquela, ele fala de leito, ou ele vê um sinal de luz, e na hora é pior, porque daí vai ter o ponto, para que o carro, então assim, o que eu falo, eu falo para, para os clientes, eu falo para todo mundo, um projeto, para ele ser bem feito, ele é como se fosse uma orquestra, a orquestra, não é só o violinista, não é só o trompetista, não é só, não, ele precisa do que? precisa ter o conjunto, entre uma boa mecânica, um bom acerto, e um bom eletricista, a mecânica não faz nada sozinho, sem um acerto, sem um eletricista, o eletricista, também ele não aparece, se não for um bom mecânico, ou um bom tuner, então ele é um conjunto, entendeu? só que infelizmente, nem hoje, a gente pega muito cliente, que já vem calejado, tem gente que está desistindo, está vendendo o carro, preço de panama, porque não aguenta mais, não aguenta mais, não quebra, é o carro monta na picape, aquela picape, olha isso, o cara quis montar ela, para levar a filha no casamento, a filha dele, já tem até filha, talvez ele leve o neto, e o carro não está pronto, vai levar o neto, talvez no casamento, e aqui, o que a gente vai ligar, de sensor então? o que nós vamos ligar? isso, ele deixar solto, para você, aqui você sabe, que depois vai ter um reservatório, isso, para te avisar, então vai ser, sensor de, vamos falar dos que estão, mais na tara aqui, temperatura de ar, o sensor de TPS, aqui embaixo, caldeada, temperatura do motor, aí vai ter um PS10, de combustível, e um PS10 de óleo, o neto aqui, o sensor de pressão, aí o Claudião, já colocou o sensor VSS, ali para mim, o do câmbio, só que aí, o que acontece, o sensor, ele mesmo já me alertou, falou, Junior, está bem perto do escape, só que é o que eu vou fazer, eu tenho aí, você já viu, o pessoal chama de fine sleeve, ela é uma mangueira, com fibra, e uma capa de silicone, da Metal Horse, então eu vou aproveitar, que o metal horse é parceiro do canal, e eu vou encapar o sensor, com essa mangueira, essa mangueira, ela não é uma mangueira, é uma capa, é um fine sleeve, é uma capa, então eu vou encapar, o sensor com essa mangueira, e de sensores é isso, aí a gente vai ter só, uma entrada a mais, que vai ser a entrada do ar condicional, e aí eu tinha até ligado, para o Claudinho, e ele falou, cara, o que a gente vai fazer com o TAM, porque acabou as entradas, o que tem que fazer, aí no Porsche Impressor, a gente fez aquele outro esqueminha, então vai deixar o tanque, vai deixar o tanque, num negócio terceiro, num terceiro, num esterno, e de saídas, a gente vai fazer bico, ar condicionado, ventoinha, bomba, buster, que está aqui, o buster controller, a válvula marca de três vias, aí a gente vai usar a ventoinha, o eletroventilador, as duas velocidades de eletroventilador, no caso, as duas, tá enjoado, mano, o negócio aqui, não é por causa, saída, saída está perfeito, perfeito, a gente vai fazer duas velocidades, de eletroventilador, o ar condicionado, como não tem painel, então não precisa destinar uma, para a RPM de painel, então vai ser compressor, dois eletroventiladores, bomba, bico, aí vai ter o buster, e assim, o que você achou da mão cara, todo mundo assim, todo mundo que olha, pelo meu, é engraçado, que você vê evolução, a cada carro, como vai mudando, vai ficando um negócio mais, vai sair do amadorismo, entrando para o profissionalismo, assim mesmo, sabe, não querendo delibrir, tudo que, toda a história, mas, não, a vida é uma curva de abalimentação, se você olhar, as linhas elétricas, de, de, dois anos atrás, hum, é diferente de hoje, se você ver, de oito anos atrás, como eu comecei, cara, é engraçado, olha o que eu fazia, tal, é, a gente tem que sempre procurar, uma evolução constante, eu estou vendo isso, na, na auto super de hoje, porque cara, esse cofre, ficou legal, é que agora, agora, não tem nada, é, agora, a hora que a turminha, está aqui, eu vou entregar o carro montado, eu vou entregar o carro funcionando, a gente vai dar partida aqui, vai, vai, vai ser funcionando, no próximo vídeo, no próximo vídeo, porque agora, eu vou passar os carros, eu vou ter que chegar, né, aí já vou passar os carros da Fetec, limpar, tudo e tal, mas, assim, eu já vou dar um spoiler, na semana que vem, esse cara está pronto, está ali dentro, esse cara é monstro, velho, você precisou, você já sabe, você vai chamar o Júnior aqui, paga uma vez só, o serviço dele tem um custo, tá, não é o tião, certo, você levar no tião, vai custar um terço do que ele vai te cobrar aqui, você vai ter problema, de ter que refazer, vai ter que vir aqui, vai ter que pagar para ele, vai ter problema no teu carro, porque um problema elétrico, pode quebrar um carro, tá, pode, uma falha elétrica, pode efetivamente quebrar alguma coisa, do motor do seu carro, assim, faz uma vez só, traz aqui, se você quiser aproveitar, para ver um vídeo, de uma partida, que foi muito emocionante para mim, que eu nunca vou esquecer, que foi a nossa Passat, ligando no Winner, clica aqui, eu e os esportes para os membros aqui, bora ir para se inscrever no canal, ou dar um pulo aqui na Autosuperstore, tamo junto, é nóis!